Convidamos neste momento o excelentíssimo deputado Duarte Bechir, assim como o nosso prefeito municipal José Ayrton Pereira e o ex-prefeito municipal José Benício de Oliveira para fazer o descerramento da placa inaugural. Os dizeres da placa, governo do estado de Minas Gerais, iluminação do estado municipal Américo Batista de Oliveira, o Oliveirão, programas Campos de Luz 2, março de 2018, sendo Fernando da Mata Cimentel, governador do estado de Minas Gerais, Odair Cunha, secretário de estado e governo, indicação do deputado estadual Duarte Bechir, José Ayrton Pereira, prefeito municipal, Benedito Pereira da Silva, vice-prefeito. Agradecimento especial a CEMIGM, estes são os dirigentes da placa.